Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje, como é que eu vou dar? F5 Hoje, gente, eu tô num vídeo aqui um pouco diferente Que é uma série survival que eu vou fazer com mods Sim, galera, alguns mods aqui que eu implementei Eu tô aqui com o Estivão aqui Mas logo logo eu não vou botar mais de Estivão Eu vou botar com a minha skin Mas hoje a gente vai começar essa série com mods que facilitam a nossa vida É uma série de survival zona básica E algumas vezes o FPS cai, tá? Meu FPS... é, às vezes meu FPS cai do nada Então não se parte com isso caso aconteça no meio da série, então tá? Então vamos começar essa série Galera, eu já vim aqui apontando algumas coisas Eu não terminei minha casa Porque eu tava jogando em off, tá? Comecei a fazer esse mundo e... Tive a ótima, né, ideia de gravar Eu tava fazendo em off isso daqui Mas pelo menos de agora já tá tudo aqui E já tá mais fácil Vocês não tem que ficar pegando a parte chata do Minecraft Vanilla Seram aqui os mods que eu implementei Eu implementei o mod do The Journey Map Do Flans Da bússola ali em cima E do indicador de itens aqui em cima, ó Pronto Bom, esses são os mods que eu configurei pra gente poder usar Tá aqui, ó, meu mini map do Flans Não, do Flans não, né? Do... Do bagulho lá E eu já tenho alguns waypoints Vou mostrar pra vocês É... Fazer aqui um waypoints Aqui um waypoints Já vou tomar, mãe Já vou tomar, mãe! Aqui, ó, waypoints Tem vários aqui Tem a câmera temporária Que eu, inclusive, eu posso remover E o Taiga Hills Esse são os... O primeiro bioma que eu... Preciso de... Aparecer Né? Os mods vêm lá E pronto É isso, cara Esse é o meu nome Is Tá Talvez Tá? Talvez Eu faça Essa série com outros youtubers Mas Não Com amigos meus Eu vou tentar descobrir como é que se faz Aí eu tento jogar com o... O Tom Porque ele não aparece É mó tempão Aqui no canal Mas Agora, galera Que eu tô aqui Em Yon Eu vou aproveitar pra fazer o telhado Da minha casa É... Aqui Bora craftar Vou fazer o telhado da minha casa Dessa cor aqui Da mesma coisa do piso Pronto Tem bastante madeira refinada aqui Eu comecei essa série, galera Por... Sem nenhuma recomendação, tá? Eu só fico Comecei a gravar por gravar mesmo Aí a gente faz um telhado meio assim Assim, o indicador de itens também tem essa bagulhinho aí que aparece quando você pega um item Tipo Uma madeira Essas coisas Tá Aqui Vou subir Shift Ai Shift, mano Eu apertei Shift Divulgado Ó, galera Essa versão aqui é bem antiga do Minecraft Mas pelo menos só dos mods É 1.8 se não me engano Ela é antigona Tá? Então não vai ter, tipo Batalha contra o Ender Drago Ou essas coisas Na verdade eu não sei Não sei se não é 1.8 Tinha isso Enfim Eu vou fazer uma escada do telhado Que fica mais fácil Eu tô 5 para o WSD Vocês podem ver que meu FPS Tá caindo um pouco Pô Quer parar de cair, Pedro? Tá, vamo lá Eu vou fazer esse telhado Aqui Vai subir Shift Para não cair Subir no telhado Minha Render Shank Tá bem baixa, tá? Porque meu PC Não roda muita coisa, não E meu FOV Tá lá no alto, cara Eu acho que eu vou configurar Esse FOV Diminuir ele um pouco Tá, vamo Agora eu vou começar A subir do outro lado Aqui Shift Shift Espaço, espaço Bom Ô galera E sim Eu comecei a gravar um Minecraft de PC Não sei se vocês acharam uma qualidade melhor Antigamente eu gravava um Minecraft de celular Que era mais fácil Vamos descer Vamos descer Tá Eu vou lá embaixo pegar o meu machado Porque É Vou pegar ele aqui Putz, meu machado de pedra já tá quase quebrando Eu ia pegar ele Grave Agora quebrar essas madeirinhas aqui de baixo Que a gente vai precisar de bastante madeira pra esse telhado Mas pelo menos a casinha vai ficar bonita Ah, e sim galera Essa caverna tem morada Eu vou usar ela pra exploração cavernosa Por isso que eu não adotei Vamos pegar as madeirinhas tudo Eu tô com 48 madeiras 49 49 Por que que eu não só simplesmente juntei as packs É isso Ah, mas então vocês são Ô caracu Aqui ó, o som Muito melhor a função Tá, só não pode ficar estourado também, né Pedro Tá Não, mas se bem que agora Eu posso quebrar isso daqui E só ir juntando As partes Aqui ó Tá, eu vou ter que minerar Essas árvores Por que que eu falei minerar essas árvores Não faz sentido Essa é a minha vida, cara Não faz sentido Bem-vindo ao mundo Ai Cai Boa, Pedro Tem que subir tudo pela escadaria Vou aproveitar de eu pegar essas madeiras Que a gente vai precisar de mais Bastante madeira Pra fazer esse telhado Eu tô fazendo um telhado medieval Inspirado no Dias Ghost Eu vou deixar uns Os vídeos de Trelhado de casa Medieval Nele Aqui na descrição Enfim, cara Eu vou gravar pelo PC É muito melhor, mano Por que que eu gravava pelo celular? Eu era meio besta Tá ligado? Galera, não se preocupem com o barulho externo São minhas irmãs no andar de baixo Aqui vendo o desenho, tá? Aguenta aí Um minutinho Pronto Agora sim Beleza Agora fica a mão Bora lá Vamos terminar de minerar Ó, galera Como eu sou youtuber iniciante ainda Não vai ser Mil maravilhas nessa casa não, tá? Vai ser tipo Authentic Games No Supermortals No Minecraft Survival Tá ligado? Vou pegar mais um pack aqui Mais um pack pouquinho Aí, ó Queda de FPS Que eu tava falando pra vocês Você é sério? Tá, pronto Voltou Por isso que eu deixei A render chão aqui embaixo Porque Queda de FPS Cês tá ligado Que é coisa ruim Que a gente não quer no vídeo, né? Pronto Agora eu vou fazer Aqui Tá Tá Subir por aqui Ai Ó, mano Eu penso no dano de queda No Minecraft Como se fosse eu Tomando dano de queda Cara Dá um Ai Só tô Bora pegar essa Carne aqui Que tá Toda custada Ó, agora vai ficar Healing de vida Vai ficar full De novo Galera Eu acho Não sei Mas eu acho Que esse mate Deixa o palmeir mais rápido Do do Flans Porque ele é um mod Pra tornar Uma espécie Meio de guerra Tá ligado Eu gosto do Flans A não ser pelo A não ser pelo sangue Do dano de queda Que ele deixa Vai tapar pra isso daqui Eu vou ignorar Enfim Galera Ignorem o sanguinho Do Flans Tá ligado É um idiota Eles botaram Nessa droga De mod Essa enxurrada De mod Vai Bora Aqui Bora Cara Cara Tô ligado Que ninguém Faz trilhado Assim Eu tenho O meu jeito De fazer Nos outros Tem um deles Eu não tenho O seu jeito De fazer as coisas Eu tenho Você tem o seu Sacou? Beleza Fica sozinho Eu queria Terlhado Normal Básico Sabe por que Eu não fiz Terlhado Básico? Porque eu quero Melhor pra vocês Inscritos Galera Dovidinho Que vai demorar Pra editar Hein? Inclusive Pra quem aí Tenta gravar Vídeo Pra canal Recomenda aí Um editor Quem sabe Os editor aí Do bão Do roxo Tá Me ignore Nossa Botei dois Ah Leg Ah Doeu Essa doeu Tá Bora lá Não tá Que ódio Mano Ah Fiz um lado Inteiro Cara Tá Bora Descer Tá 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 Esse não tá simétrico Quero ver um ângulo Que dê pra ver Se ficou simétrico Ou não Tá Aqui ficou muito grosso Ali D3 É Termo dinâmico Ah Esse telhado Dá muito trabalho Galera Vocês vão querer Mascotes Nessa série Se vocês quiserem Deixa muito gostei Nesse vídeo Muito mesmo Cara Eu realmente Quero saber Ai cara Meu machado Tá acabando Ah mano Não aguento mais Tomar ano de queda Meu Deus Tá Eu tenho pedra Não Vou ter que ir lá buscar Mas primeiro eu vou dormir Que os monstros aqui Ficam mais fortes Ai Duro Não está Oh caramba Vou pegar Vou dar o machado Estourou Pronto Viu Tá Vamos lá Parar Ai Não trouxe Figareta Vou ter que estar Retra Da porta Ai Bugou Bugou Tá Às vezes Isso acontece Também Tá Vem da barra Kill aqui Ai sim Tem o mod Dos Corpos Que morre No Table Mores Desculpa galera Rente Enfim Morre corpo É o mod É o mod do pvp Tá Galera É o mod pack pvp Como é que eu tiro esse mod Lecorps Daqui Ah Droga Eu sei querer Vou fazer um bagulho aqui De plot Juntos Como é que eu mato esse corpo Se vocês souberem Joga Jogar nos comentários Eu quero realmente saber Como é que eu jogo Essa droguinha Fora Ele vai ficar aí Se tiver Tá Vamos ver Não Me recuso Ai Não Calma Cinco Vem por Vem por Vem por Deixa eu ver Isso daqui E eu não Peguei De novo Eu vou gastar madeira Eu me recuso Volta pra lá Só pra Pegar Com chance Se te empugar Voltar Pra lá Eu digo Voltar Com chance De mudar No carro Aqui galera Era minha casa Temporária Aqui ó O vão Já deu Eita Peste Meu Deus O bagulho Quer me matar Passou Pai E poi Pai 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 Gente Eu vou Ter que Encerrar O vídeo Por aqui Amanhã A gente Continua Se você gostou Deixa o seu gostei Se inscreva no canal Eu sei que a maioria Não vai gostar Mas é porque Eu sou Um youtuber Nesse Tá galera Enfim Hoje Por hoje é só Falou E fui Tchau Tchau